São 10h50 e a cabeça arrebenta por todos os lados Eu tenho o que a queria mas a minha vida nem chega Perto do que eu tinha sonhado Porque pra ganhar perdi e pra sorrir chorei Fama nunca a pedi e nunca a procurei Eu vi na caneta uma fuga pra minha verdade Vi no caderno esperança de vida Vivi um inferno com pai agarrado E uma mãe numa cura com mais uma cria Pensei que a vida não sorria Que nenhuma porta se abriria E hoje olhando pra minha vida Dizem-me já chega, já chega, já chega E quando dizerem que a fama se cega Vai por mim acredita Como dizem-me que a morte é certa Que é o mais certo nesta vida E eu proveito o veneno Quem por quem não cria Hoje vivo da luz que me conduz Que me alimenta e que me ilumina E eu queria que esse brilho em mim nunca pecaria Virei o menino a verdigio da tuga Com a cara no mundo da bijutaria Vi-me a gastar vinte mil Num fio que nem precisava Hoje tem um palácio Dez ou três cartas E não era o que eu ambicionava Na tropa eu só queria um prato Na tropa eu só queria um prato Por isso transmito humildade Com gana tudo se consegue Música não é só vibe Tem cuidado do que escreves Hoje vou subir o quinha vai Dez mil pessoas aos pés Desde quando eu nunca vi os bons pais Em caminhos que não deviam Contra-te os amas é fácil cair Mas muitos nunca subiram Quando eu dizia que um dia seria Eu digo-te Muitos cheiros E os que te seguiram no dia Com isso que eu disse Dizeram que era impossível Na vida não há impossíveis Se queres trabalha Para um dia ter não falha Quem não luta e quem não luta Não pense do que o que eu fiz Muitos ainda tentam fazer Na vida não há impossíveis Se queres trabalha Para um dia ter não falha Quem não luta e quem não luta Não pense do que o que eu fiz Muitos ainda tentam fazer Nós somos iguais, tudo carnioso, ninguém é mais que ninguém Mas uns trabalham e outros trabalham para o bronze Vivem com a guita da mãe Enquanto os se matam, outros só matam uns bombos No meio da merda tem-se fogo a sorrer Parado no bairro é vender uns contos Como digo na merda, eu falo o que sei O homem é só para lá no voto Viver em Dubai e ser bairrista é o meu rótulo Sei a mensagem que trago, tenho água venta no copo Mas muito mole do lado, por ter tinta no corpo Porque a vezes penso que sou o louco no meio de tanta sanidade Sinto que tenho o diabo na esquerda, mas Deus pensa de outro lado Sempre que o lançarmos flecha, penso que na cabeça se deita Hoje em dia sou legal e construí o meu lugar Na vida não há impossíveis Se queres trabalha para um dia ter não falha Quem não luta e quem não luta não vence Do pouco que eu fiz muito e ainda há tanta fazer Na vida não há impossíveis Se queres trabalha para um dia ter não falha Quem não luta e quem não luta não vence Do pouco que eu fiz muito e ainda há tanta fazer Na vida não há impossíveis Se queres trabalha para um dia ter não falha Quem não luta e quem não luta não vence Do pouco que eu fiz muito e ainda há tanta fazer Na vida não há impossíveis Amém Amém Amém